Olá, mais uma vez nós estamos tendo a oportunidade de conversarmos um pouco sobre o tema desta campanha que é Cristão Contagiante. Semana passada nós falamos sobre o propósito para o qual Deus nos fez, de contagiarmos outras pessoas com o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre o sonho de Deus, o sonho que Deus tem para nós e que não deixa de ser o nosso sonho, de vivermos de um modo ou do modo como Deus nos criou para que vivêssemos. Há um texto lá em Mateus, no capítulo 5, versos 14 a 16, que diz o seguinte, vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de um vaso, mas sim para colocá-lo em cima da mesa, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas, de tal forma que, ao verem as boas obras de vocês, elas deem glória ao Pai que está no céu. Eu queria, antes de passar o texto, contar uma história para vocês. Quando eu comecei a trabalhar, há 14, 15 anos, eu fui trabalhar com um tio que prestava serviço a um homem muito rico na cidade do Recife, chamado João. João era um homem completamente distante de tudo aquilo que possa se pensar em termos de fé, de religião, de Deus. E ele tinha uma casa de câmbio. E onde era o seu escritório, ao lado do seu escritório, tinha uma chamada mesa, onde faziam as operações. E ali tinham duas senhoras. E essas duas senhoras passavam o dia todo fumando um cigarro atrás do outro. E eram muitos palavrões. E era um ambiente extremamente desagradável, dentro daquilo que seriam as questões de princípios morais. conversas imundas, chulas. E o tempo todo assim. E eu passei pelo menos dois anos trabalhando naquele lugar. Depois que eu saí dali, fui morar em São Paulo, e quando eu tinha 22 anos eu senti a confirmação de Deus, o chamado para o ministério e voltei para Recife, para morar em Recife. E uma certa feita, meu pai estava querendo trocar alguns dólares e perguntou para mim isso eu ainda tinha contato com o João, que era dono da casa de câmbio. E aí eu procurei o contato e voltei a falar com ele e fui até a casa de câmbio, onde ele funcionava, o lugar onde ele funcionava. Quando eu cheguei ali, eu entrei naquele lugar e me deparei com a outra realidade. Aquele lugar era como uma cortina de fumaça de cigarro. as conversas eram as piores possíveis. Mas naquele dia estava tudo limpo, não havia cigarro. Ao contrário, em vez dos isqueiros, dos maços de cigarro que tinha em cima da mesa, haviam duas bíblias. Eu achei tudo estranho, diferente. E a conversa era outra, as pessoas se tratavam de forma diferente. Apesar de serem as mesmas pessoas, a pessoa que era chefe da mesa, socorro, continuava ali. Mas a conversa era completamente diferente. E quando meu pai chegou, viu as bíblias e logo ele foi dizendo, ah, se tem bíblia, porque tem algum cristão, algum crente aqui. E aí ela disse, sim, eu e essa senhora aqui somos cristãs. E aí imediatamente eu perguntei, socorro, você é cristã? Sou, sou crente em Jesus. Nossa, que bom saber disso. E aí ela me perguntou, e você? É cristão há quanto tempo? Aí eu disse, ah, desde criança. E aí ela olhou para mim com um certo ar de crítica, de tristeza e disse, então quando você trabalhava aqui comigo, você já era cristão e você nunca me falou de Jesus? Eu fiquei extremamente envergonhado com aquilo. Sinceramente eu me senti muito mal de não ter tido a coragem, a ousadia, a capacidade de contagiar a vida do socorro com o Evangelho. Mas hoje, passados 20 e poucos anos, eu percebo que existem algumas coisas que me levaram a não ter a atitude de contagiar a socorro com a mensagem de Jesus. A primeira coisa que eu percebo é que eu entendi até então que isso não era uma responsabilidade minha. Eu acreditava que era preciso alguém muito preparado para falar do Evangelho. Eu até acreditava, sinceramente, que essa responsabilidade era do pastor da igreja. E eu fui criado uma igreja altamente evangelística. Nós fazíamos conferências de 30 dias, mas a mensagem que era me dita é sempre o seguinte, traga pessoas à igreja para ouvir o Evangelho. E hoje eu entendo que, de fato, a minha responsabilidade não era levar as pessoas à igreja, mas levar o Evangelho às pessoas. E por isso eu não entendia a minha responsabilidade de contagiar outros com a mensagem do Evangelho. Uma segunda coisa que acontecia, e aconteceu claramente, é que eu não tinha sido preparado para isso. Ninguém nunca me disse como eu deveria falar de Jesus, como eu deveria testemunhar de Jesus. Eu era completamente despreparado. Eu não entendia o que eu precisava dizer, como falar isso, como contar isso aos outros. E uma terceira coisa que aconteceu na minha história, e que é muito comum. Eu acreditava, sinceramente, que Evangelho tinha a ver com a igreja. Cristianismo tinha a ver com a igreja. Então, o meu trabalho era no lugar de eu ganhar dinheiro, e não de testemunhar de Jesus. E muitas pessoas, hoje, ainda acreditam nisso, que eles estão no seu trabalho apenas para ganhar dinheiro. Mas Jesus fala uma coisa muito clara com o texto que nós usamos. Ele diz que nós somos luz do mundo. Nós somos o sal da terra, que não tem como esconder isso, que não tem como desligar isso, como tirar isso de nós. E nós precisamos viver essa verdade. Não importa se eu estou na escola, não importa se eu estou no trabalho, não importa se eu estou na minha vizinhança, na minha casa, não importa se eu estou na condução, aonde quer que eu esteja, eu sou luz do mundo. E preciso iluminar aqueles que estão vivendo em densas trevas. Ou seja, não há tempo para ser testemunha. Todo tempo é tempo de testemunhar. Toda hora é hora de testemunhar. Por isso, o nosso desafio é viver esse sonho. O sonho de Deus, e o nosso sonho de sermos aquilo que Deus nos fez para sermos. Ou seja, luz no mundo em trevas. Não importa onde você esteja, não importa o que você sabe, não importa o que você conheça, esteja testemunhando de Jesus, mostrando Jesus através da sua vida. Você é a luz do mundo, e você precisa viver isso a cada dia. Que o Senhor nos dê a coragem, a ousadia, de, independente de onde estivermos, estarmos sim levando essa mensagem que é vida, e vida abundante para aqueles que dela precisam. Que o Senhor nos abençoe. Amém.